A campanha nacional de vacinação contra a gripe entra em nova fase em todo o país. A primeira etapa, que teve início em 10 de abril, vacinou crianças, gestantes e puérperas. A partir de agora, o Ministério da Saúde abrirá para o restante do público-alvo. Podem receber a vacina os trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, idosos, professores de escolas públicas e privadas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, pessoas com duas ou mais doenças ao mesmo tempo, como a hipertensão e o diabetes, e pessoas privadas de liberdade. Pessoas que estejam febris precisam se vacinar após a melhora do quadro clínico. Alérgicos a ovo ou com histórico de anaflaxia não podem tomar a vacina, precisando de uma avaliação médica prévia. A imunização protege contra os vírus A, com os subtipos H1N1 e H3N2 e o vírus B. Até o fim de março, antes do lançamento da campanha, foram registrados 255 casos de influenza em todo o país, com 55 mortes. Até o momento, o subtipo predominante no Brasil é influenza A, H1N1, com 162 casos e 41 óbitos. O Amazonas foi o estado com mais casos registrados, 118 no total, com 33 mortes.